Eu sou cigana ligeira e nasci pra ser corredeira Já sei entrar na madeira e é besteira pelejar Mas a Ariosta é meu dono e só quer me ver no abandono Não posso dormir um sono que a minha vida é sonhar Só sonha com os vaqueiros nos seus cavalos ligeiros Debaixo do imbuzeiro aonde eu vou esperar Aristide vem da Bahia dizendo que não sabia Mas sou a mesma no ilha cigana aqui do lugar Eu não correi matofim e não sei qual é meu destino Vou abraçar cilirindo na hora que eu encontrar Amém Tchau!